Vamos supor, se pintasse uma guerra, de 0 a 10, coloquem aqui nos comentários o quanto a gente tá aferrado. 100? Imagina as forças armadas mobilizando. Imagina a Argentina invadindo o Brasil, ela começa pelo Rio Grande do Sul, quando tá ali em Goiânia, né, já tomaram tudo lá. Atenção, o exército vai colocar agora 600 soldados ativos. O Ministério da Defesa anuncia plano de contingência quando já tá chegando no Amazonas. É, então assim, imaginem como nós lidaríamos com qualquer crise dessa natureza. Nós não temos condição de lidar com crise nenhuma. Imagina, aqui é o Brasil assim, ó, eu tô aqui em São Paulo, você tá andando na Marginal, tem uma escola que é a escola mais cara do Brasil. Tá, acho que é Avenels, não sei, um gringo lá, os professores tudo de esquerda, tem que ser muito otário. Aliás, é uma lá na Avenida, parece um shopping assim, é essa aí. Avenels, escola caríssima, toda espelhada. Aí os pais da elite aqui de São Paulo, tudo otário, ficam botando seus filhos pra estudar lá, tudo otário. Um cara que põe um filho pra estudar na Avenels é otário. Aí o filho vai lá estudar e fica um professor de esquerda ensinando merda pro filho dele. Tem que se ferrar, o filho do cara tem que virar travecão, tá, pro cara falar, ó, sou um merda, gasto, sei lá, 20 mil reais de mensalidade aqui pra fazerem isso com o meu filho. Na frente da escola houve uma invasão e fizeram um favelaço, tá pronto, pronto pra pegar fogo aquele lugar. Aquelas casinhas de madeira e tal. O poder público viu a favela ser feita, viu. Ninguém fez nada. No máximo um político foi lá pra cooptar a galera, mandar umas cestas básicas e conseguir os votos da favela pra próxima eleição. A gente não consegue lidar com isso, com a favelização na cara dura. A gente não sabe lidar com isso. Todo mundo sabe as facções que são donas dos bairros em qualquer lugar no Brasil. Nada é feito. E aí vem um desastre, imagina, vocês acham que a gente tem condição de casar? Não tem. Então, o problema é muito profundo. É profundo, assim, em todas as áreas, tá. O Brasil é um lugar administrado por canalha. Ele foi feito pra ser tocado por canalha. E os canalhas vão fazer de tudo pra viver como canalha aqui. Ah, tem, assim, o estado natural do brasileiro é o estado de um canalha. Só que, veja só, as pessoas têm seus lapsos e têm momentos de solidariedade. O que tá acontecendo no Rio Grande do Sul é um negócio bom. Essas pessoas que estão lutando e tal, tem um negócio bonito, cara, acontecendo ali. O ato de solidariedade do brasileiro, e veja como é louco, o brasileiro se ajuda. Então, sim, tem algo bom acontecendo, algo bonito ali no comportamento do brasileiro, nessa parte da solidariedade. Sim, acontecendo. Só que o mesmo brasileiro que é solidário é o brasileiro que vota no político canalha, que ferra a vida dele. A gente é contraditório, a gente não racionaliza. O que você tá rindo? É que eu lembrei que essa favelinha que tem ali que você tá falando, né? Na frente do colégio. Isso. Tá cheio de cartazes do Milton Leite e do Ricardo Nunes. Sim, o Ricardo Nunes tem cartazes lá. O Ricardo Nunes, o nosso prefeitaço, o Ricardo Nunes. Ele e o Milton Leite, a turma do União Brasil, que tiraram a candidatura do Kim. É. Renan Santos, temos mais cauda longa, viu? Vamos lá. Temos mais cauda longa. Bora, 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 bora. Tá preparado pra mais cauda longa? Bora. O pessoal tá reclamando que você falou que é bom que tá acontecendo no Rio Grande do Sul. Não, a parte de solidariedade. Ah, se alguém tá falando isso, é espírito de porco, porra. Tô explicando solidariedade. É que assim, o Renan tá falando ao contrário disso aqui. Eu vou mostrar antes do vídeo. O Renan, o que ele falou é ao contrário disso daqui, ó. Olha aqui, Renan. Para de ler os comentários e olha pra... Não, não, eu não acredito. Tem gente falando merda disso, né? Você tá falando sério, Júnior? Mas olha só. O que o Renan tá falando é ao contrário disso daqui, ó. Ó, leiam bem. Quando você de esquerda for do ar, lembre-se. Eles vão dizer que foi a direita que doou. Parabéns aos sulistas que causam ódio. Pode chover até o fim do ano que eu não ligo mais. Cansei de ser bom pra quem é ruim. Não sou Jesus. Daí você vai ver os comentários? Vamos ver. Cadê, cadê, cadê aqui? Cadê, cadê? Ó, verdade seja dita. Se essa chuva fosse no Nordeste, o povo do Sul tava mandando a gente fazer o L. Mas, gente, olha só. A esquerda tá inteira tentando construir esse argumento. A esquerda tá nesse instante torcendo pra algum desastre que aconteceu no Nordeste pra eles estarem comparando. Eles estão desesperados. Por favor, caia um meteoro em Fortaleza. Tão chorando, assim, pra acontecer. Por favor, destruam alguma cidade do Nordeste pra gente ficar comparando. Porque é isso que esses caras vivem. Eles tentaram fazer isso. Eles fizeram uma fake news. Ó, ó, ó. A pessoa Hilton lá, não sei o quê, tava lá. Não, aconteceu uma enchente no Maranhão. Agora, mentiu. Veio o governador, a público, tirar a mentira. Eles estão tarados. Eles estão loucos pra que role algum desastre no Nordeste pra comparar. E olha só, ó. Mais um, antes do vídeo. Mais um, antes do vídeo do Calda Longa. Aqui, antes destilar, malcantismo, lembra. Tá, tá. Daí fala. Pesquise o que desejaram os nordestinos nas eleições. Depois você vem aqui. É que assim, e outra coisa, eu vou falar uma coisa. Olha, olha embaixo, olha, olha embaixo. A única doação que fiz foi pra abrigo de animais e não me arrependo. 700 curtidas. Aí o cara, vou destinar pra isso também daqui pra frente. Essas pessoas dizem que elas têm uma empatia superior. E que elas estão preocupadas com solidariedade quanto à direita individualista. Curiosamente, os maiores atos de solidariedade e espírito comunitário estão vindo de pessoas da ideologia contrária delas. Há um certo padrão rolando. O padrão é o seguinte. Quanto mais espírito comunitário, em geral, o IDH fica mais alto. Quanto mais espírito de ajuda, mais sentimento de pertencimento ao amor àquilo que é local. Em geral, essas pessoas não votam à esquerda. Pois é. Mas, e outra coisa. Mas é uma coisa que eu vou falar. A esquerda elege o Nordeste como um bastião da esquerda. Depois que o Lula, se for morrer, vocês vão ver o Nordeste conservador. E a esquerda vai odiar o Nordeste. A esquerda vai querer separar o Brasil do Nordeste. Eu não vou nessa linha, não. Então, assim como eu não acredito que o Nordeste é ideologicamente de esquerda, eu também não acredito que o Nordeste é ideologicamente de... Eu acho que é ideologicamente de conservador. Não é não. É mais religioso, Renan. Não é não, cara. Não é não. Não é não. Vamos fazer uma aposta. Assim, cara, não é... Então, eu imagino que você tem um monte de famílias construídas patriarcais. Não tem isso aí não, cara. Mas tem o... É o lugar que você tem mais mulheres que são a rimo de família, famílias desestruturadas. O que você tem muito lá é gente com família desestruturada. Mulher dependendo do Estado. Mulher recebendo auxílio para bancar a própria família. As pessoas mais humildes nas cidades pequenas estão num salve-se-quem-puder. Os municípios pequenos não produzem receita para sobreviver. Então, tem muita lenda. Um sertaneiro, imagina que é um lampião, sabe? Não é isso aí não, cara. Tem uma idealização também. A direita também idealiza. É isso que eu quero colocar. O ponto é o seguinte. A galera do Nordeste é tratada como um animal pelos seus governantes. E você tem pessoas talentosíssimas. Você tem pessoas inteligentíssimas. Eles têm uma região que é linkada diretamente com a história e com a cultura mais profunda do Brasil. Que podia estar contribuindo muito mais. Mas que é naturalmente sabotada. As piores ilícitas do Brasil são as ilícitas que administram o Nordeste. Isso é um fato. Porque é a região que recebe mais recursos federal em troca de entregar as populações sempre no Estado mais pobre possível. E a esquerda, como se valeu disso com o Lula, eleitoralmente, aí fica cultivando isso como se fosse uma vantagem. Não é, cara. Eles tinham que falar o tempo todo por que o Maranhão do Dino e do Sarney é o lugar com o pior IDH, com renda per capita horrível. É horrível. É horrível. As pessoas lá vivem como na África subsaariana. Com uma elite rica dando festa lá com o Sarney. Isso tem que dizer assim. As pessoas do Nordeste precisam ser libertas. E em vez de ter essa briga... A briga, galera, é a seguinte. A briga não é Nordeste e Sul. Isso é ridículo. A briga é o seguinte. Na prática, nós do Centro-Sul e as pessoas do Nordeste que estão despertas têm que lutar para destruir e libertar o Nordeste da elite política. Se liberta o Nordeste da própria elite política, o Nordeste vai se desenvolver. O meu potencial represado que tem lá é gigantesco. E não vou falar de recurso natural. Não é recurso natural. É o potencial humano represado. O potencial humano, cultural, represado é gigantesco. Só que...